Pessoal, estamos aqui chegando mais uma vez, desembarcando em uma das maiores feiras de carros usados do Brasil Não poderei ficar em outro lugar a não ser aqui em Caruaru Vamos levar a pesquisa mais uma vez aqui nesse espaço Está querendo comprar seu veículo, seu carro usado, seu carro semi novo? Cola aqui no canal GDFM de Fotos que levamos pesquisa de carros usados para vocês Todos os dias tem pesquisa aqui no canal E você é convidado mais do que especial para ficar aqui colado com a gente E ficar por dentro do valor médio dos carros que estão sendo comercializados aqui na nossa região Quer saber como está todo esse movimento e o valor médio dos carros que estão sendo cobrados aqui Cola com a gente que eu vou contar tudo isso para vocês a partir de agora Está curioso? Vamos nessa! Quando se trata de segurança, conforto, durabilidade A Toyota é excelência em fazer carros Muito bem! Estou chegando agora com o Corolla 2011-2012 Para quem não conhece, o Corolla é o carro mais vendido da história Muito bem! Em todo lugar do mundo tem Corolla E é o mais vendido Que legal! E esse aqui pode caber certinho aí na sua garagem Analise esse veículo junto com a gente O carro está com aproximadamente 90 mil quilômetros rodados Esses quatro pneus dá para você rodar ainda bastante Bem com esse jogo de rodas bem bacana mesmo Observe essa lateral que tem esses puxadores cromados Detalhe aqui também nesse retrovisor que é cromado Bem aqui, nessa parte aqui central Tem esses frisos cromados Muito bem! Está querendo comprar um? Chegou a sua oportunidade de negócio Analisem junto com a gente Carta Detalhe Dá uma olhada nessa outra lateral aqui desse veículo Vamos continuar seguindo Eu quero mostrar mais aqui desse carro para vocês Um amigo daqui a pouco vai vir aqui Vai conversar com vocês Vai deixar contato e outras informações Esse aqui é um .8 GLI Tá bom? GLI 1.8 Carro que tem um baita de um espaço no porta-malas Tem acionamento no seu interior Deixa eu levantar aqui para mostrar para vocês Olha para isso aqui, gente Olha que espaço absurdo Leva muita coisa E se precisar você pode rebaixar ali Que vai ter aquele vão bem grandão aqui Que vai levar muita coisa Mas muita coisa mesmo Deixa eu abrir aqui Essa parte para mostrar para vocês todos os detalhes A gente observa que não tem marca de ferrugem Bem ali fica algumas ferramentas Tem aqui nessa bolsa Um macaco Ainda dá para colocar algum objeto pequeno Bem aqui ao lado desse estepe Obrigado por sua companhia Quero agradecer também ao proprietário por estar aqui nos ajudando Colaborando com a gente Para levar para vocês o máximo de informações O pessoal aqui já está dando uma conferida aqui desse carro Então se você estiver nos assistindo Aproveita e abraça essa oportunidade Observe essa parte da pintura aqui do teto Tem essa antena aqui tipo babatana Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês esse interior Que tenho certeza que você já conhece Tem vidro seleto nas quatro portas Bancada em couro Tem encosto de cabeça para todos os ocupantes Bem aqui com duas pessoas Você pode baixar E ter esse apoio de braço Que vem com suporte aqui para você colocar Duas latas de refrigerante Duas garrafas de água Um espaço amplo no seu interior Todo encarpetado Veículo higienizado Que legal gente Que legal Vou fechar e abrir as portas São bem suaves Toyota sabe fazer carro Aqui na porta lateral do motorista Tem esses comandos Muito bem O vidro do retrovisor ali também é elétrico Observe essa soleira aqui desse carro Dá uma olhada nessa coluna central Desse veículo Forração da bancada Está sem comentário gente Muito bem Impecável Impecável Bem aqui na parte central Tem esse apoio de braço para ambos Muito bem Olha A frente do seu próximo carro Deixa eu mostrar para vocês Esse quadro de instrumentos Aqui desse veículo Que até a data desse vídeo Está marcando 92.012 km E não dispensa segurança Além de freios ABS Vem com airbag frontal Temos um aqui nesse volante Um volante que ali é hidráulico Tem alguns comandos aqui E o outro fica bem ali Tem um ótimo som Eu pedi para o cidadão desligar Ar-condicionado digital Ali embaixo tem saída auxiliar Porta objetos Que legal gente Que legal Observem cada detalhe E esse aqui Pode ser seu Vamos para essa parte aqui da frente Que eu quero mostrar Esse motor em detalhes 2011-2012 É o ano do veículo 1.8 Carro com um pouco mais De 92.000 km Analisem cada detalhe Aqui desse veículo Já deixa nos comentários Aí a sua opinião Conta para a gente O que você está achando Do vídeo de hoje E desse veículo Não esquece Deixa seu like Comenta aí pessoal Vai lá E esse carro é aqui Do amigo Deixa eu falar com ele Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? O Alex O Alex O seu me falou que é de qual cidade? Bom Jardim Bom Jardim Fica a quantos quilômetros Aqui de Caruaru? Fica 90 quilômetros Olha aí gente 90 quilômetros Veio para cá Nessa manhã de domingo Trazer esse Corolla 2011-2012 Mecânica e documentação Como é que estão? Tudo ok Documentação Tudo pago 2023 4 pneus Michelan novo Multimídia de 9 polegadas O carro está todo revisado Pronto para usar Muito bem Faz tempo que o senhor possui Corolla? Saiu um ano que eu tenho esse carro E é né? É Vou vender para comprar um mais novo Mas não sai do Corolla mais não Que é um excelente carro Olha aí Que legal Está com quanta pedida do veículo? 54 mil 54 mil 54 mil Proposta de troca Manual de 6 velocidades O carro é excelente Troca o senhor aceita? Não Só venda O senhor quer vender né? Para mais informações Deixe contato O DDD é 819-8239-3335 Esse também é um WhatsApp? Um WhatsApp Aí quem ligar vai falar com? Alex 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 Alex, muito obrigado Um bom negócio Amém Obrigado Gostaram do carro? Liga aí para o Alex Para saber de mais informações O Corolla pode ser seu Quem ligar tem aquele descontão Curtiu? Deixa seu like Compartilha esse vídeo Não perde tempo Corre e liga Corsa Sedan Premium 105 cavalos de potência Aí na gasolina Muito bem Um excelente popular Você não está com tanta grana Para investir Em um Sedan Com porte maior Eis uma boa opção Carro todo equilibrado Tem um interior Interessante Porta malas Robusto Vem com esse jogo De rodas Bem bacana Os quatro pneus Estão excelentes Esse perfil alto Aqui do veículo Com certeza Você vai ter Uma dirigibilidade Interessante Vai ter aquele Conforto extra Observe Essa lateral Aqui desse carro Está querendo comprar Um Corsa Premium Chegou a sua oportunidade Muito bem A gente vai levar Para vocês Isso aqui em detalhes Peço que vocês Analisem Junto com a gente Fica conosco Até o final Desse vídeo Muito bem Já peço que Se você ainda Não deixou Esse joinha Aproveita agora Agora mesmo Deixa seu like Está certo? Clica aqui nessa mãozinha Deixa seu like Está gostando do vídeo? Então aproveita Compartilha aí Com seus amigos Com seus familiares Compartilhe nos seus grupos Muito bem Vamos continuar Seguindo aqui Tem muita coisa boa Ainda no vídeo de hoje Fica com a gente Até o final Certo? Não perde tempo Como eu falei antes Para vocês Tem um baita De um porta-malas Aqui vai muita coisa Você pode rebaixar Aquela bancada ali de trás E vai ficar com um vão aqui Muito bom Que legal gente Que legal Obrigado por sua companhia Vocês são essenciais Aqui para nós Observe essa parte aqui Do teto Desse veículo Deixa eu abrir aqui Para convidar você Para entrar aqui E conhecer esse interior Junto comigo A meninada A meninada Vai entrar aqui Correndo Muito bem Forração Está tudo ok Sem furo Sem risco Não está Melado Não está Rasgado Ao total Tem encosto De cabeça Para quatro ocupantes Muito bem Todo encarpetado O veículo Higienizado Muito bem Não significa Que o carro Por ter um pouco Mais de ano Você não vai ter Cuidado com o veículo Claro que tem que ter O vidro do retrovisor Ele é elétrico Aqui tem esses comandos Aqui na porta lateral Do motorista Observe essa soleira Coluna central Aqui desse carro Muito bem Carro não tem ano Gente Carro tem dono Direção entrálica Tem ar-condicionado Tem um som ambiente Para você escutar Suas músicas E ficar aí informado Nas notícias Do rádio Observe esse quadro De instrumentos Aqui desse veículo Bem aqui em cima Tem esse outro painel Ali embaixo Tem o acionamento Da tampa Do porta malas Tem trava Porta objetos Que legal gente Está curtindo? Deixa seu like Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor Lembrando mais uma vez Que é 1.4 Está certo? 1.4 Carro com 105 cavalos De potência Aí na gasolina Muito bem É muito cavalo Para você andar Observe aqui Todos esses detalhes Não é um absurdo Você manter As revisões Do carro Como esse em dia Você não vai gastar Uma fortuna Muito bem Rio Carro Aqui do nosso amigo Abadias Tudo bom Seu Abadias Tudo bem Tudo ok com o carro? Tudo ok Revisado Porsche Premium 2010 Está quanto a pedida dele? Está 26 mil Negociável Quem ligar tem aquele chorinho ainda Não é esse Abadias? Sim Com o Abadias Dá para fazer negócio? Com certeza Para mais informações Desse contato? É 818938 Isso também é WhatsApp Muito obrigado Bom negócio Gostaram? Liga aí para o Abadias Para saber de mais informações Não perde tempo Corre e liga Ford K 2019 2019 1.6 Detalhe pessoal Carro atual Esse aqui É automático Muito bem Já é tendência Nos veículos Há muito tempo Que legal Carro está com menos de 90 mil quilômetros rodado Está bem conservado Excelente pintura De pneu está tudo ok Está em um ótimo estado Esses quatro pneus Vem com esse conjunto de calota Que olhando assim de longe Mas que parece um jogo de rodas O amigo já abriu aqui a tampa do capô Ela está semi aberta Acredito que ele vai levantar aqui Para a gente dar uma conferida Aqui nesse motor 1.6 Está querendo comprar um Ford K Esse aqui pode ser uma boa opção Detalhe gente Que esse aqui É o sedã Tá bom Vamos aproveitar Que o amigo Levantou aqui essa tampa Deixa eu mostrar para vocês Aqui esse motor Menos de 90 mil quilômetros rodado 1.6 Tem essa excelente bateria Que é a bateria Moura A gente sempre costuma falar Melhor custo Benefício Que você pode colocar Em baterias É a Moura Oferece 24 meses De garantia E a Moura É aqui da nossa região Vem com faróis de neblina Observe a ótica Aqui desse Ford K Está querendo comprar um A gente vai levar para vocês Essa oportunidade Então Abraça ela Observe essa outra lateral Aqui desse veículo Vitraçaria Ela é um pouco escurecida A pintura está excelente Gente Olha para isso aqui Dá gosto você olhar um carro como esse Olha Como está conservado Aqui o veículo Muito bem Observe essa traseira Aqui desse carro Sensor de estacionamento Tem um baita de um porta-malas Dá para levar muita coisa Aqui nesse porta-malas Mala elétrica Muito bem Pelo controle você Pode abrir ela Olha como está conservado Ótimo espaço Você pode ter Um espaço extra Você baixando A bancada ali de trás Muito bem Muito bem O carro está todo higienizado Ainda sobra espaço aqui Embaixo Para você colocar Ferramenta Algum objeto Muito bem Sem marca de ferrugem Está tudo ok Detalhe pessoal Que Esse braço aqui Não vai machucar Alguma mala Ou algum objeto Que você colocar Dentro do porta-malas Muito bem Olha como está conservado Está querendo comprar um Chegou a sua oportunidade Vamos continuar seguindo Eu quero mostrar Mais detalhes Aqui para vocês Vidros elétricos Nas quatro portas Tem encosto de cabeça Para todos os ocupantes Que lindão Forração Forração Dispensa comentários Está impecável Impecável Esse interior O carro está todo Higienizado Deixa eu vir para essa parte aqui Que eu quero mostrar mais Para vocês Detalhe que o vidro Do retrovisor Ele também É elétrico Aqui na porta lateral Do motorista Tem esses comandos Observe Soleira Observe Essa coluna central Tem esse adesivo aqui Gente Ainda de fábrica Olha para isso aqui Como está conservado Direção hidráulica E o carro Não dispensa segurança Vem com freios ABS E airbag frontal Temos um aqui Nesse volante E o outro Bem ali A gente observa Aquela tampa Um volante Que ele é multifuncional Volante hidráulico Observem Esses detalhes Dá uma olhada Nesse quadro De instrumentos Vem com Multimídia Ar-condicionado Top Ali embaixo Tem saída USB E o câmbio Aqui Que ele é automático Ali na parte central Tem suporte-objetos E também suporte-duplo Para você levar Sua garrafa Tapaway Está curtindo? Não perde tempo E garante seu like agora Vai lá E esse carro aqui É um amigo Bom dia Qual o nome do senhor? José Luiz de França É Seu José Luiz de França Está com esse Ford K Mecânica Documentação Como é que estão? Ok Olha aí Que legal Aquele carro Para quem é exigente Está conservado O veículo O seu tapete Quanto no carro? 53 53 mil Proposta de troca O senhor aceita ele? Aceito Aceito né Para mais informações Desse contato? 9-9-8-3-40-37 De Bezerros Esse também é um WhatsApp? Não Não é só ligação Só ligação Aí quem ligar Vai falar com José Luiz José Luiz Meu amigo Muito obrigado Bom negócio Está aí pessoal Gostaram? Liga aí para o cidadão Para saber de mais informações O carro está conservado E quem ligar Tem aquele chorinho ainda Curtiu? Comenta Compartilha E já deixa seu like Voyage 2010 1.6 Muito bem Está querendo comprar aí Um carro sedã Popular Claro que isso aqui Pode ser uma boa opção Vem com esse jogo De rodas Bem bacana Os quatro pneus Dá para você rodar ainda Muito Mas muito mesmo Paróis de neblina Observe aqui Toda essa lateral Aqui desse veículo Daqui a pouco A gente vai conversar Com o proprietário Para saber de mais informações Então é importante Que você fique com a gente E assista esse vídeo completo Não perde nem um segundo Queremos agradecer Desde já Por sua companhia Isso aqui é o Comfortline Está querendo comprar um? Chegou a sua oportunidade E traçaria Ela é um pouco escurecida Carro que oferece Interior reequilibrado Tem um motor responsivo Porta-malas grandão Aqui atrás Além de sensor de estacionamento Vem com engate Para reboque Que legal gente Que legal Mais uma vez Obrigado Vocês são essenciais Aqui para nós Todos os domingos Acontece essa feira Fica aqui em Caruaru Ao lado do Hospital Regional Do Agreste E você mais do que Convidado especial Para ficar colado aqui Com a gente No canal GD Filmes e Fotos Que levamos tudo isso Para vocês Aí no conforto Da sua residência Você pode analisar Cada carro Na palma da mão Vidros elétricos Nas quatro portas Forração Ele é em couro Tem um total De encosto de cabeça Para quatro ocupantes O carro está encarpetado Muito bem Muito bem Analisem cada detalhe Junto com a gente Tem ar-condicionado Direção hidráulica Som bacana Para você viajar Escutando suas músicas Bem aqui na porta lateral Tem esses comandos Entre eles O vidro do retrovisor Trava Alarme Muito bem Olha para isso aqui Gente Observem Cada detalhe Nessa bancada Que é em couro Observem Esse quadro De instrumentos Aqui desse veículo Muito bem Ali embaixo Tem saída de energia Porta objetos Conta aqui para nós O que vocês estão achando Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor Eu quero agradecer ao amigo Por estar aqui Colaborando com a gente Pedir para que ele levantasse Para vocês poderem Analisar melhor Junto comigo Muito bem Motor 1.6 Segundo o proprietário O carro está com Aproximadamente 180 mil km de rodado Não é muito Para um carro Desse porte Com esse motor E um carro pessoal Nesse porte Tem que comprar E andar Porque você vai comprar Um carro para estar Em casa guardado Não vai Tem que andar Cuidar Fazer a manutenção Tudo certinho E esse carro É aqui do amigo Deixa eu falar com ele Bom dia Qual o nome do senhor? Júnior O Júnior está com Esse Voyage 2010 Mecânica Documentação Como é que estão? Tudo ok Olha Precisa fazer algum serviço No carro? Não Olha aí Pegar e rodar Que legal O senhor está pedindo Contra um veículo 28500 28500 Proposta de troca O senhor aceita? Não Está certo Para mais informação E descontato 91996836 Esse é o Whatsapp? Whatsapp Aí vai falar com? Júnior da Areia Júnior da Areia Amigão Muito obrigado Está aí gente Gostou? Liga aí para o Júnior da Areia Fala aí que assistiu aqui Já sabe Tem descontão Ao ligar Está certo? Curtiu? Comenta Compartilha E deixa seu like Tem aquele precinho Diferenciado Tá bom? Não perde tempo Vai lá Quando o assunto É potência Durabilidade Confiança A Toyota Entende bem Do assunto Muito bem Vamos levar para vocês Agora Essa excelente Hilux 2013 SRV Vai caber certinho Aí na sua garagem Com certeza Está querendo comprar uma A gente vai levar Para vocês A gente vai levar Para vocês Essa aqui em detalhes A partir de agora Então te convido Para que se acomode Fique com a gente Até o final desse vídeo Vocês são Muito importantes Aqui para a gente Muito bem Você que tem um espaço Extra aí na sua garagem Está querendo comprar Uma propriedade rural Ou tem uma chacra Fazenda Precisa de um carro De um porte como esse Esse aqui Pode ser seu Observem aqui Essa lateral Desse veículo Retrovisores Possuem repetidores De seta De pintura Está ok Esse estribo aqui Está ótimo Os quatro pneus Estão excelentes Jogo de rodas Topado Dá uma olhada Nessa frente aqui Pessoal Dá uma olhada Nessa frente Esse detalhe aqui Encromado Bem na parte Superior Aqui dessa grade Farol De neblina Topado O veículo Muito bem Muito bem Excelente Picape E Toyota Tem excelência Em fazer Veículos Muito bem Olha para isso aqui Gente Olha para isso aqui Daqui a pouco A gente vai conversar Com o proprietário Para saber De algo mais Então é importante A sua participação E a sua presença Aqui junto com a gente Câmara de ré Dá uma olhada aqui Desse para-choque Cromado Bem aqui Muito bem A porta marítima Está toda esticada Deixa eu abrir aqui Essa tampa Carro para quem é Raiz Olha para isso aqui Gente Tem um excelente Espaço Vai atender Sua necessidade Com certeza 2013 É o ano Está conservada Conservada mesmo Muito bem Olha Observem essa outra lateral 4x4 Diesel Pode ser sua Vamos continuar Seguindo Eu quero mostrar Mais detalhes Aqui para vocês Observem essa parte Aqui do teto Da picape Agora convido você Para entrar aqui E dar uma olhada Aqui nesse interior Bancada Você já conhece Toda em couro Revestida em couro Um total de encosto De cabeça Para 4 ocupantes Olha que espaço Agradável Possui uma ótima Dirigibilidade Conforto ao dirigir Excelente retomada De velocidade Para toda estrada Para toda estrada Asfalto Calçamento Lama Terra Todo encarpetado Veículo Higienizado Da gosto A gente apresentar Para vocês Observem aqui Todos os detalhes Soleira está ok Observem esses mínimos detalhes Dispensa comentários Essa bancada Muito bem Aqui na porta Tem apenas esse comando Simples Mas tem esses detalhes Aqui em conforto Aqui em couro Ali tem porta objetos Tem essa trava aqui Que é indispensável Você que anda com criança Atrás do veículo Faça bom uso Aqui dessa trava Para que a porta Não abra acidentalmente Muito bem Vamos para essa parte aqui Que eu quero mostrar Mais para vocês Veículo automático Tem redução Câmbio CVT Aqui na porta lateral Do motorista Tem esses comandos Como vocês podem observar Muito bem Estribo está tudo ok Tem essa proteção aqui Para risco Essa soleira Dá uma olhada Nessa coluna central Aqui desse carro Detalhe gente Que a bancada aqui Do motorista Tem acionamento eletrônico Tá bom Olha Que legal Que legal Excelente requinte E você merece Uma picape como essa Apoio de braço Bem aqui Muito bem Olha para isso aqui Tem um excelente som Ar condicionado digital Vem com um airbag frontal Temos um ali E o outro aqui Nesse volante O volante Que ele é multifuncional Quanto também Com ajuste Pedi para que o amigo Ligasse aqui o painel Observe Aqui está com pouco mais De 213 mil quilômetros Rodado Excelente som Olha para isso aqui Com certeza você merece Uma picape como essa Vamos dar uma conferida Aqui nesse baita motor Pedir para que o amigo Me ajudasse a levantar aqui Para mostrar para vocês Observem aqui Todos os detalhes Aqui gente Muito bem Olha para isso aqui Como está conservado Observem aqui Todos esses detalhes Muito bem Aquele carro que dá vontade De levar para casa Não é verdade Olha para isso aqui Pessoal Conta aqui para nós O que vocês estão achando Aqui desse veículo Já deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Muito bem Muito bem 4x4 diesel Pode ser sua E esse carro é aqui Do nosso amigo Lá da cidade de Bezerros Tudo bom Tudo bom meu amigo Qual o nome do senhor José Rogério Ah o José Rogério Está com essa Excelente Hilux 2013 4x4 diesel Mecânica de ocultação Como é que estão Tudo ok Tudo revisado Olha aí Que legal Qual o valor da picape R$ 132 mil R$ 132 mil Mas esse valor Tem uma caidinha Para quem ligar Tem aquele chorinho Tem sim Aparecendo alguma proposta De troca Você aceita Vai depender do veículo Eu quero um veículo Mais barato Que eu quero vender Para fazer dinheiro Para pagar um prédio Que eu comprei Só em carro É no carro Propriedade rural Não Terreno Apartamento Não Só em carro Está certo Para mais informações Descontato 819-9151-8759 De Bezerros Esse também é o WhatsApp? Sim Aí quem ligar Vai falar com? Rogério Amigão Muito obrigado Bom negócio E aí pessoal Gostaram da picape? Liga aí para o Rogério Para saber de mais informações Com certeza Essa aqui vai caber certinho Aí na sua garagem Curtiu? Comenta Compartilha Não esquece Deixa seu like Pessoal Estou chegando agora Com esse Chevrolet Agile 1.4 2010 Veículo com pouco mais De 170 mil quilômetros Rodados Muito bem Vai comprar um carro Como esse Você vai andar muito Vamos analisar junto Esse veículo Não sai daí Fica com a gente Até o final Jogo de rodas Bacana Os quatro pneus Dá para você andar Muito Mas muito mesmo Observe aqui Essa lateral desse carro Vem com farol De neblina Carro todo completo Observe essa ótica Aqui desse veículo Aproveitar que o amigo Levantou a tampa Desse capô Vamos mostrar Mais detalhes Aqui para vocês Muito bem Carro que Não é difícil Você manter ele Vai colocar no seguro Vocês Não vão gastar Rio de dinheiro Em um seguro Certo O carro também Vem com essa excelente Bateria Bateria Moura Uma bateria que dispensa Manutenção Ela é aqui De Belo Jardim É nossa É pernambucana Bateria que oferece Dois anos de garantia Olha por aí Dispensa manutenção A bateria Moura Se seu carro Se seu veículo Está precisando De uma bateria Para aquele gás Do dia a dia Vai demorar Que você vai ficar Sossegado Observe essa lateral Aqui desse veículo Todo completo Nesse carro popular Que vai caber certinho Aí na sua garagem O amigo levantou A tampa aqui Do porta malas Deixa eu mostrar Para vocês Esse baita espaço Quando a gente olha De fora Não parece que tem Tanto espaço Mas olhando bem Olha para isso aqui Vai levar muita coisa Mas muita coisa mesmo Aquela viagem Que você quer fazer Para a praia Com a família Cabe todas as coisas aí De boa mesmo Muito bem Muito bem Tem essa tampa Bem aqui Observem aqui Todos os detalhes Desse veículo Desse embaçador de vidro Muito bem Muito bem Vamos continuar seguindo Observe essa parte aqui Do teto desse carro A pintura está excelente Eu particularmente Achei muito bonito Esse tom Que legal gente Que legal Obrigado por sua companhia Estamos aqui mais uma vez Nessa manhã de domingo Levando veículos De qualidade para vocês Encurso de cabeça Só para duas pessoas A bancada dispensa Comentários Está tudo ok Sem risco Sem arreões Todo encarpetado O veículo Muito bem Muito bem Direção hidráulica Tem ar condicionado Tem um som Bem bacana Vitros elétricos Aqui nas duas portas Da frente Observem essa soleira Coluna central Desse carro Bancada Ela é confortável Tem Esses grafismos Bem aqui Esse design 3D Muito bem Deixa eu mostrar para vocês Esse quadro de instrumentos Aqui desse veículo Está marcando exatos Até a data desse vídeo 170.904 km Muito bem Ali tem porta-objetos Saída de energia E esse aqui Pode ser seu Vai caber certinho Aí na sua garagem Então é isso pessoal Esse foi mais um vídeo Aqui do canal GD Filmes e Fotos Esperamos que vocês Tenham gostado Agora peço a vocês Que deixem aqui embaixo Nos comentários O que vocês acharam Do vídeo de hoje E os preços Estão altos Estão baixos Comenta aqui embaixo Lembrando mais uma vez Pessoal Que todos os valores Que os proprietários Deixam aqui São negociáveis Está certo O valor final Você vai ter que ligar E falar pessoalmente Com o dono De cada carro Que eles dão O valor final E tem aquele chorinho O brasileiro Tem que chorar Algumas pessoas Podem até dizer Mas GD Os carros Aí na feira Estão sempre Mais caros Do que na tabela FIP Não pessoal Na verdade Não funciona aqui Desse jeito A vantagem De você comprar Ou vender um carro Aqui Que a probabilidade De você vender O veículo É bem mais rápido Você não vai comprar Um carro No valor da tabela FIP E menos ainda Mais caro Do que o valor Que é na tabela FIP Sempre você vai comprar Abaixo da tabela FIP Não importa se o carro Está aqui dentro da feira Se está fora da feira Se está no centro da cidade Não importa Hoje os tempos Estão diferentes Hoje a informação está aí Você não vai comprar Você não vai comprar um carro Que seja Um valor diferente Da tabela FIP Na maioria dos casos Quase que 100% Dos casos Os carros Sempre são vendidos Abaixo da tabela FIP E sempre tenho dito A vocês Que todos os valores São negociáveis E os proprietários Eles não deixam O valor final aqui Está certo? Já teve caso Que a gente Estava conversando Com um inscrito nosso Ele comprou um carro Aqui Ele estava sendo pedido 40 mil reais E esse mesmo veículo Ele comprou Por 36 mil reais Praticamente 10% Foi menos de 36 mil reais Que ele acabou Comprando o carro Então O proprietário do carro Pode pedir o valor Que for Mas Nunca vai ser o valor Da tabela FIP Que ele vai vender E menos ainda O valor superior Da tabela FIP Então é importante Que você sempre Fique informado Procure informações E a respeito Do carro Que você quer comprar Está certo? Para você ficar por dentro Verifique com calma Com cautela Com cuidado Porque carro barato Todo canto Tem carro barato Todo canto tem Aqui no canal A gente já mostrou Carro a partir De 2.500 reais Pessoal Nós estamos Em 2023 O que é que dá Para você comprar Com 2.500 reais Tem bicicleta Hoje em dia Essa galera Que gosta de estar Viajando aí De uma cidade Para outra A gente quando vem Para Caruaru Eu sempre encontro O pessoal Vindo de Biseu De Gravatá Para Caruaru E outras cidades Tem bicicleta Daquelas ali Que custam Aproximadamente 20.000 reais Muito bem E a gente já mostrou O carro aqui No valor de 2.500 reais Mas não tem como Nós estamos No Brasil Se você quer Um carro Com conforto Espaço Segurança E qualidade Infelizmente A gente sempre Tem que pagar Um pouco mais Mas aqui Você compra Um carro Ideal Para o seu orçamento O carro Que cabe aí No seu bolso No seu orçamento Você encontra aqui Na feira de carros Usados Em Caruaru E para sua comunidade Você não pode Vim para cá A gente leva Até você Você pode analisar Na palma Da sua mão Aí no conforto Da sua casa Tá certo? Fica aí Essa dica Tenha bastante cautela No carro Que você vai comprar E observe sempre Os preços Você não vai comprar Carro mais caro Aqui na feira de carros Usados Não Você vai comprar Um carro aí No valor padrão No valor justo Tá certo? A vantagem Que você vindo para cá Você vai ter muita opção E fica fácil De você fazer negócio Porque quem vem para cá Para vender O carro vai vender Com certeza Mas não pelo valor Que ele quer E menos ainda No valor mais alto Tá certo? Fica essa dica Obrigado por vocês Terem ficado junto com a gente Até o final desse vídeo Obrigado mesmo De coração Se você ainda não deixou Seu joinha aqui Deixa seu like aqui embaixo Gostou de algum carro Desses que nós mostramos Então não perde tempo Liga para cada proprietário E fala que assistiu Aqui no canal Que vai ter aquele descontão Aguardo vocês No próximo vídeo Aqui do canal Olha pessoal Vou deixar essa lista aqui Tem todos os vídeos Aqui nossos do canal Não precisa você estar pulando É só clicar aqui Dar um play E ficar aí Curtindo os vídeos Aqui do canal Clica aqui Aguardo vocês lá Fique com Deus Até a próxima Aquele abraço Valeu